Eu vou buscar uma conversa agora, um entendimento maior com o PSB, é fundamental para nós. Se o PSB realmente deliberar essa matéria na sua executiva e autorizar a assinatura, nós teremos aí sim a condição de termos o número mínimo necessário. E aí contando com parlamentares que acreditam que não vão mais retirar as assinaturas. A assinatura em uma CPI, ela não é imposta a quem quer que seja, ela é uma iniciativa de foro pessoal. Agora, a retirada é algo que realmente nos constrange enormemente, porque isso mostra que o colega deve ter sofrido qualquer tipo de pressão que é condenável num parlamento, principalmente numa casa como o Senado Federal, a retirada de seis assinaturas. Mas eu enxergo que com o PSB nós teremos a total condição de assim atingirmos os 27 senadores necessários.